Aqueça enquanto puder. Seremos mobilizados em breve. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. O treinamento acabou. 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 Nosso ataque de morteiro está a caminho. Vamos lá. Saqueando essa área. Indo pra lá. Vante inimigo no ar. Não atire em mim, frota! Ah, estão atirando em casa! Ah, já atira a caçete! Só preciso de ajuda! Vada inimigo, chegando! Olho, já atira! Preciso de baixo calibre. Plantando mina! De novo fica me, agora! Na 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 na, na na to na 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 recuperação. O que é isso? Preciso de munição de lançador Estou vendo aqui Estou levando de porto aqui Soldado inimigo chegando Plantando mina Estou aqui Esquece Estou levando de porto aqui Estou indo Ok, me ajuda Você vai ficar bem, cara Peguei um Viper Me acertaram Me acertaram Me acertaram Me acertaram Me acertaram Cuidado Me acertaram Me acertaram Me acertaram Me acertaram Vamos lá. Caixas de suprimentos reabastecidas. Recomendamos que a passagem... Eles me acertaram! Vamos lá. 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 Vamos lá.